Live Mundial FMI Ainda não entendeu bem o que significa este programa Na Luz da Verdade e Mensagem do Graal Nós somos representantes do movimento internacional do Graal no Brasil E divulgamos a obra Na Luz da Verdade e Mensagem do Graal Esta obra escrita entre os anos 20 e 30 do século passado Por Oscar Ernst Benhardt, que por ocasião da publicação da obra Adotou o nome de Abdrushin Que em língua árabe ou persa Significa Filho da Luz Muito bem Entre 1923 e 1938 Abdrushin escreveu um grande número de conferências Que foram reunidas na sua última edição Em 168 dissertações Em 1936 ele disse Meu alvo é de natureza espiritual No entanto, eu não trago uma nova religião Também não quero fundar uma nova igreja Tampouco qualquer seita Mas dou com toda simplicidade Uma clara imagem Do atuar autônomo da criação O qual contém a vontade de Deus Através da qual O homem pode reconhecer claramente Os caminhos Que lhes são favoráveis Que lhes são favoráveis Pois bem Com o conteúdo Da obra da Luz da Verdade Mensagem do Graal Aqui no Brasil nós temos Esta obra lançada em três volumes Hoje leremos na parte final do programa Treços do primeiro volume A Abdrushin trazia Para o ser humano Uma nova forma de encarar Os grandes problemas existenciais Do ser humano Lembramos que naquela época Vivíamos o período entre guerras Na Europa né E depois se espalhou pelo mundo Uma época de grande depressão E A mensagem do Graal Desde aquela época Ela está agora em Mais de noventa países Mais de vinte idiomas Ela continua sendo um farol Para as pessoas que procuram com sinceridade Por valores genuínos Valores mais elevados E diz respeito ao mais profundo Da existência humana A linguagem que Jesus trouxe no século I Por meio de parábolas De histórias de conteúdo quase infantil Eram adequadas A compreensão do povo daquela época Agora porém Passaram dois mil anos Com todo o desenvolvimento da técnica E da ciência As pessoas não conseguem mais Como que eu vou dizer Se ligar A esse tipo de Linguagem Que embora seja Seja certa no seu conteúdo Parece demasiadamente infantil Para as pessoas tão intelectualizadas Da nossa época Então As pessoas correm o risco De pensar assim Quando eu tinha cinco anos Meus pais ensinavam coisas Que eu acreditava Por exemplo Colinho da Páscoa Papai Noel Só que Eu cresci Estudei Me preparei E hoje em dia Não dá mais Para acreditar nessas fantasias E as pessoas De uma certa maneira Elas estão mais ou menos assim Talvez para esse mundo Tão tecnificado Tão hiper Desenvolvido intelectualmente Talvez uma simples parábola Já não Cale mais profundo Nos corações dos ouvintes As pessoas É como se estivessem dizendo Eu já sou um adulto Eu não quero mais ouvir Coisas de crianças Então A mensagem que Jesus trouxe no século I E que continua válida Continua atual Agora A mensagem do Graal Traz de uma forma mais Adaptada Aos séculos atuais Mantendo sim A verdade original Trazida por Jesus Mas também Explicando Que não precisa haver um abismo Entre a fé E a ciência Entre a intuição Voz do espírito Voz interior E o intelecto O raciocínio Que é perfeitamente adaptado As coisas da matéria As coisas da nossa vida material Mas que não tem respostas Para as nossas grandes Questões espirituais Por exemplo A vida após a morte Encarnação Encarnação E reencarnação Esse tipo de coisa O intelecto não sabe responder Porque ele não é adequado para isso O intelecto Ele se desenvolve aqui Somente na vida material Nas três dimensões Mas O homem não é só matéria O homem também é espírito Por isso Ele precisa ouvir também Algo Que alimente A sua intuição E a mensagem do Graal Se propõe ao ser humano Oferecer isso Um equilíbrio Entre o raciocínio E a intuição E tem uma coisa que eu costumo fazer E vou fazer de novo hoje Eu costumo ler para as pessoas Alguns títulos Dessas 168 dissertações Eu sempre leio algumas O título de algumas Para as pessoas Só pelo título Perceber a profundidade dessa obra Por exemplo Títulos do primeiro volume A moderna ciência do espírito A palavra humana Despertai Indolência do espírito O anticristo O anticristo O grande cometa O homem terreno diante de seu Deus O livro da vida O que separa hoje Tantos homens da luz O reino de biguanos O silêncio Tudo quanto está morto na criação Deve ser despertado para que se julgue Dos demais volumes também Outros capítulos do tipo A religião do amor O salvador O mistério do nascimento Formas de pensamentos Casamento A oração A oração A adoração a Deus A morte O falecido O santo graal A separação A separação entre a humanidade E a ciência Espírito O erro da clarividência Espécies de clarividência O magnetismo O magnetismo terapêutico O instinto dos animais A criança A missão da mulher Da humanidade O conhecimento De Deus Então Apenas esses são alguns Dos temas Desenvolvidos Pela mensagem Que ela explica de uma forma Ao mesmo tempo didática Porém intuitivamente Muito incisiva Muito objetiva Esses temas Que diz respeito ao âmago Da existência humana Por que tanto sofrimento Na terra Por que tanto medo Por que tanta desesperança Em todos os nossos programas semanais A gente escolhe um assunto Ligado Às dissertações desenvolvidas Pela mensagem do Graal E a gente termina a segunda parte Do programa Lendo trechos da mensagem do Graal Relacionados ao assunto escolhido Hoje A gente gostaria de falar Sobre o seguinte tema Sem tempo Para a vida espiritual Alguém já refletiu seriamente Sobre o por que de estar encarnado na terra E Acumular bens materiais É o grande objetivo do ser humano Afinal eu estou aqui na terra Se ao invés de fazer aquelas grandes perguntas Para mim mesmo Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu simplesmente Querer acumular casas Acumular propriedades Acumular carros Depois eu vou embora aqui desta terra Eu desencarno E não vou aproveitar mais nada disso Ah Vou deixar para os meus parentes Tudo bem Se quiser deixar para os seus parentes Deixo Mas essa realmente é a grande missão Do espírito humano aqui na terra Vamos lembrar A nossa origem A origem do ser humano É uma origem espiritual A pátria do espírito humano É o paraíso Por exemplo Aqui na terra O imigrante Quando vai para outro país Ele sempre se recorda De sua pátria de origem Mas ele não sabe nada Sobre a sua pátria espiritual Não que o homem não possa criar Aproveitar os seus bens terrenos Mas os lucros Os bens terrenos Não devem ficar acima Do proveito espiritual Esse proveito espiritual Só valores eternos Podem trazer-nos E esses valores só vêm Pela vivência interna